Toto! Oi Toto! Entra o elenco. Mas da outra vez você já estava com esse ou não? Não, não. Eu não tinha apanhado outra vez. O outro também era botão assim? É tudo botão assim, é. Olha a câmera do seu pai Luiz. Luiz, essa bichinha aqui que é o máximo. Ah, então, isso aí que eu queria ver. Essa bichinha aqui é muito legal. O apoio eu botei e botei aqui. Ah, entendi. E ela compõe o rosto. Seu pai vai pra lá. Vem pra cá, Eduardo. Você pode, por exemplo, se você quer seguir um cachorro ou alguma coisa, você dá um truquezinho lá, faz o tracking, ela segue. Aquela, como é que é o nome? Osmo Pocket. A senha. A senha é aqui, ó. Eles lançaram dois, né? Osmo Pocket 2 agora. Acabaram de lançar, nem chegou no mercado ainda. Cara, mas é muito interessante essa bichinha. E essa aí pra ir na rua, né? Pra botar ali pra pegar estrada, essas coisas. Muito legal. E ela tem uma estabilidade, né? Cara, uma coisa impressionante, gente. Eu vi o vídeo que você postou. Sim, é impressionante. Pega aquelas estradinhas. E ele vai, como se não tivesse um buraco. Como se tivesse um buraco. Inclusive, até eu referiço a você. Se eu for viajar, pega. Eu vou te emprestar uma boa. Porque vale a pena. Especialmente pra viagem. Faz muita pena. Não, então. Eu tô paquerando uma da Xiaomi, que é mais como se fosse o formato de câmera mesmo. Sim. Que prende aqui e ela fica virada assim. Também, né? Essa é legal porque ela tem um sistema que ela meio que grava sem parar. E aí, se tiver, você tá com o carro parado. Você não tá nem no carro. Se tiver um acidente, ela grava e deixa gravar 30 segundos antes e 30 segundos depois. Mesmo que você não esteja lá, entendeu? Essas tecnologias são uma coisa fantástica. Muito legal, né? Aí eu tô... Aí eu tô vendo pra comprar essa que vai ter uma promoção que vai lançar, acho que agora no meio do mês de novembro. Aí eu tô deixando vir essa promoção pra comprar um pouquinho mais barato. Aqui, eu tô falando com a carona. Você bota o celular ali, aí fica uma câmera legal e faz todos os custos no celular, né? Ah, legal. Entendi. Esse negócio é pra encaixar o celular. É, ou... e tem um encaixozinho que vem com ela também do iPhone, do... Ah, tá. Entendi. Do iPad também? Aí fica grandão aqui. Ah, tem vários tipos de... Ah, tem vários tipos de encaixe. Um desses dois encaixos é pra isso. Em frente? Não, aqui pode ser o direito. E... Mas aí eu tô na vibração com essa bichinha, que é muito interessante. É, o carro é novíssimo, hein? Ah, o carro é bem pequeno. Ah, e eu tô fazendo uma coisa maravilhosa que eu não tinha feito no outro que já tinha, mas eu não sabia normal que era tecnologia. É, usando o... O Android Auto. Ah! Fala comigo e já vai obedece direitinho, né? É, eu não acho que... E fala... Liguei pro Luiz Filho. Liguei pro Luiz Filho. Liguei pro Luiz Filho. E ainda é... Ainda é meio... É... Atrevida ainda. Fala... Liguei pro... Tem mais de três. Você tem três pessoas com esse nome. Liguei pro Luiz Filho. Já mandei tocar o Nelson Gonçalves. Agora ele entrou aí com o Nelson Gonçalves. Ah, então. Ah, é legal, André. É... Muito prático. Nossa. Vai andar lá fora. Não sei, né? Tá no plástico. Agora... Ó... Esse espelhão... Legal. Tem uma luzinha aqui que acende e apaga assim. Vai ficar acende e apaga ótimo. É... É... Porque a Carolina tem a mania de abrir o espelho e fica aquela luz me atrapalhando, chamando minha atenção. Ah, ok. E ela deixa aberta. É... Pode apagar e tudo melhor. Mas é aí, rapaz. Eu sei que tu as voltas com a tecnologia. O cara... Esse cara é muito bom, né? Eu só não tinha feito esse troço e facilitou muito minha vida esse negócio. É por aqui, né? Esse negócio de usar o André. O André de alto, né? O outro tinha também? O outro tinha, mas eu não tinha colocado. Só que não tinha colocado. Eu não ligava ali no fino. Ah, entendi. Em frente? Ah, pode ser. Pode entrar nessa próxima aí. A gente vê o que que vai estar aberto. Não sei se vai estar... Não, deve estar muita coisa aberta. Não sei se vai estar... Não, deve estar muita coisa aberta. Não sei se vai estar... Não, deve estar... Deve ser aquela lá. Deve ser aquela lá, é. Deve ser aquela lá. Tá atrasada. Deve ser aquela lá. Deve ser aquela lá. Deve ser aquela lá. Deve ser aquela lá. Aí você clica e a Líria está gravando. É, já. Aí ela centraliza. Não, dá dois cliques e ela centraliza. Dá um clique, ela vira com a fotografia. Dá três cliques e ela vira com a fotografia. Dá três cliques e ela vira para o outro lado. Entendi. E ali é incrível. Aqui você é pequenininho, mas você vai para frente e para trás. Você faz todos os controles, cara. Muito obrigado. Porque é muito interessante. Para frente e para trás você diz o quê? Por exemplo, selfie. Você pode sair correndo com ela assim. Tem até um pau dela que a gente compra um pau de selfie. Que bota assim e você vê de longe assim. Você sai correndo e é claro que a gente fica estrada. Não sei. Não quer? É muito interessante. Ela é...